No último vídeo eu te mostrei como fazer um sistema de recalque de forma profissional utilizando o CAD-SIMU e nós fizemos aqui de forma completa. Hoje eu tenho um complemento para isso, nós vamos fazer um sistema automático com revezamento para duas bombas e com inversor de frequência. Vem comigo! Mas como de costume, se você acabou de chegar aqui, novo é nova, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente. Afim de aprender comandos elétricos de forma profissional e trabalhar com o software de forma gratuita, mas obter resultados profissionais e ainda aprender a trabalhar com comandos em AutoCAD, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se matricula no nosso treinamento. Dito tudo isso, todos os recados, vem comigo que eu vou te mostrar esse revezamento automático com duas bombas, cada uma com um inversor de frequência, de forma muito simples, sem precisar utilizar nenhum temporizador. Acompanha comigo na tela agora. Então olha que interessante, nessa única folha aqui do Cadicimut, nós temos a parte de potência das duas bombas, cada uma com seu inversor de frequência, aqui nós temos o relé de falta de fase com a base fusível trifásica, então eu coloquei tudo que é preciso em uma única folha. Só que para esse projeto ficar mais organizado, o interessante é que isso estivesse dividido em mais páginas com o layout do quadro e outras coisas mais, porém nós vamos aqui comprovar o seu funcionamento e esse esquema aqui serve como esquema de ligação. Então na parte de potência nós temos aqui dois disjuntores motores que aqui estão, temos os inversores de frequência e temos as bombas. Observe que as bombas elas são externas ao quadro, portanto tem esse retângulo tracejado aqui, indicando que isso é externo ao quadro, assim como as boias de nível inferior e a boia de nível superior, também tem essa indicação de que é externo ao quadro. Então tudo isso nós conseguimos observar aqui muito tranquilamente. Agora vamos ao funcionamento desse equipamento. Primeiro, eu tenho aqui um contato normalmente aberto que pertence ao relé de falta de fase e esse contato só vai fechar quando o relé de falta de fase aqui for acionado. O disjuntor motor, eu não coloquei contato auxiliar porque eu não quero sinalização, eu não preciso desligar o comando porque automaticamente quando eu desligar aqui a parte de potência, vai desligar o inversor de frequência, vai desligar o motor e o meu equipamento para. Então por mais que eu não coloque nenhum contato auxiliar aqui, o meu motor vai parar caso haja uma sobrecarga, mas eu poderia colocar o auxiliar também na parte do comando para desligamento do comando e dar uma indicação de sinalização. Mas dessa vez eu optei por simplificar um pouco mais e não coloquei. Então nós temos os dois disjuntores motores que pertencem cada um para uma bomba em específico. Nós temos aqui bomba 1 e bomba 2 que são externas ao quadro. Temos o inversor de frequência 1 e o inversor de frequência 2. São dois inversores de frequência trifásicos. Aqui nós temos a entrada da alimentação do comando monofásico. Tem aqui uma fonte com entrada monofásica saída em corrente contínua 24 volts porque o nosso comando é totalmente acionado em 24 volts. E aqui eu tenho apenas duas sinalizações muito simples para indicar que a bomba 1 está em funcionamento e que a bomba 2 está em funcionamento. Então esse comando aqui vai acionar os relés que por sua vez vão acionar os contatos que dão a partida no inversor de frequência fazendo com que as bombas partam de forma suave. Então as bombas vão partir aqui com o inversor de frequência para ter uma aceleração suave e uma desaceleração também suave para eliminar o pico de corrente no momento da partida. Isso daqui para substituir o comando estrela triângulo. Então olha que simples como vai ficar bacana esse comando aqui, o seu funcionamento. Então a partir do momento que eu apertar o play, eu armo a base fusível e já aciono aqui a minha fonte. O que aconteceu? Eu já tenho a alimentação nos 24 volts aqui. Por mais que eu não tivesse essa fonte, isso é meramente ilustrativo, eu já teria os 24 volts aqui porque eu coloquei um positivo e um negativo aqui para a gente conseguir simular o funcionamento desse sistema. Então aqui o relé de falta de fase já me indica que eu posso trabalhar porque ele fechou o contato 1114 aqui. Então eu trabalho contato normalmente aberto que se fecha a partir do momento da identificação das três fases. A boia de nível inferior com o contato fechado indica que eu tenho água no reservatório inferior. E a seletora de duas posições para esquerda, ela está no modo automático, ou seja, vai trabalhar com a boia de nível superior que vai comandar aqui os meus inversores de frequência. E se eu jogar para a direita, eu trabalho no modo manual, onde eu trabalho através das seletoras aqui. Então, observem que eu também não coloquei boia de extravasão, eu deixei o mais simples possível para mostrar o revezamento automático. Olha que interessante, no modo automático, eu tenho aqui duas seletoras para selecionar bomba 1 ou bomba 2 se eu quiser trabalhar em modo manual diretamente com a bomba e quiser fazer a manutenção em uma das duas bombas. A partir do momento que eu acionar a boia aqui, observem que acionou o relé K1 e acionou o relé K3. Se eu armar aqui os dois disjuntores motores, os dois inversores de frequência estão armados aqui. Só que a bomba 1 arrancou agora. Observem aqui agora que o inversor de frequência está fazendo a bomba entrar em movimento de rotação, atingiu aqui a velocidade de 60 RPM porque está com 1 Hz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar essa frequência para 60 Hz. Coloquei aqui em 60 Hz. Observem que a bomba está subindo a sua rotação e vai atingir aí a rotação máxima de 3.600 giros por minuto. Então, são 3.600 RPM. Eu consigo visualizar isso. O meu 7 aqui está de 1 a 200 Hz e eu posso ajustar isso. E o inversor 2 está desligado. O que eu vou fazer aqui no inversor 2? Eu vou dar um duplo clique. Apareceu agora o do inversor 2 aqui para mim. Nesse primeiro momento, a boia acionou a bomba 1. Vai desligar porque já encheu o reservatório superior. Observem que agora está desacelerando. Olha aqui, está desligando. Então, a bomba 1 ainda está em funcionamento. Está havendo aqui uma desaceleração. Observem que está desacelerando o meu inversor de frequência. E aí, eu posso ajustar a minha rampa de aceleração ou desaceleração. E aí, para isso, eu tenho que dar um stop no meu comando e depois definir o tempo de aceleração e desaceleração. E quando eu entrar aqui novamente com a boia, observem que quem vai entrar agora é o inversor de frequência 2. Enquanto o inversor de frequência 1 está desacelerando, o inversor de frequência 2 está acelerando aqui. Ele está em 1 Hz. Eu vou colocar agora para 60 Hz aqui. E a minha bomba vai atingir os 3.600 RPM. Observe que está subindo. Está acelerando de forma gradativa e atingiu os 3.600. A minha desaceleração está muito lenta. O que eu faço? Eu aperto o stop. Então, agora que eu já dei o stop, eu vou dar um duplo clique aqui no meu inversor de frequência e vou setar a minha frequência máxima para 60 Hz. Não vou trabalhar com multispeed. Eu tenho aqui o tempo de aceleração, que são 5 segundos. Vou deixar aqui 3 para aceleração. E vou deixar 3 para desaceleração também. E dou um ok. No inversor 2 eu faço a mesma coisa. 60 Hz. Coloco aqui 3. E coloco aqui 3 segundos também. E dou um ok. Aperto o play. Armo fusível. Armo desjuntores motores. E agora ao acionar primeiramente a bomba. Observe que está acelerando o meu inversor de frequência. Ele está partindo aqui agora para que o motor entre em movimento de rotação. Está com 1 Hz. Eu vou colocar para o máximo aqui que são 60 Hz. Ele está acelerando aqui agora o meu inversor. Por mais que eu quisesse entrar com os dois inversores ao mesmo tempo aqui. Eu não iria conseguir. Por quê? Somente quando a boia desconectar o seu contato. Que vai desacelerar. Observe que está desacelerando aqui. E agora vai desligar e o motor vai parar. Quando eu acionar novamente a boia solicitar a água novamente para o reservatório. Vamos entrar com a bomba 2. Acelerando agora aqui. Eu vou dar um duplo clique. E subo para os 60 Hz aqui. Ele vai partir para os 60 Hz. Se eu quiser que parta diretamente para os 60 Hz. Que ele está partindo em 1. O que eu faço aqui? Eu venho em stop. Coloco aqui. E a frequência mínima. Eu já posso jogar aqui para 60 Hz. E aqui eu também jogo para 60 Hz. Como já tem o tempo de aceleração. Ele vai acelerar no tempo que foi pré-determinado que nós estipulamos ali então. Observe que agora ao acionar. Já está acelerando para os 60 Hz. Os 3600 giros por minuto. 3600 rotações por minuto. Agora quando eu desligar. Vai desacelerar. Por volta dos 3 segundos ali. Mais coisa menos coisa. E aí quando eu acionar novamente. Vai acionar agora a bomba 2. Observe que agora é o motor 2. Que está em movimento de rotação. Isso porque eu criei uma lógica aqui. Através desse relé auxiliar. E dessa lógica de contato aqui. Para fazer um revezamento automático. Então eu não preciso de temporizador. Eu não preciso de nada. A partir do momento que desligou uma bomba. Ela vai desligar. E quando a boia solicitar. O acionamento da bomba. Para abastecer o reservatório superior. Mais uma vez. É sempre a bomba seguinte. Que vai entrar em funcionamento. Agora digamos que eu queira colocar. Somente a bomba 1 a trabalhar. Eu vou acionar a seletora 2 aqui. E para isso. Eu vou só renomear aqui. SL também. Esse contato tem que estar. Devidamente. Tagueado igual. E vou apertar o play. Ligo as minhas bases fusíveis. E agora. Quando eu selecionar aqui. A seletora 2. Eu permito agora. Que só a bomba 1. Entre em funcionamento. Não entre mais a bomba 2. Então. Vai acelerar. Bomba 1. Vai partir. E chegar aos 60 Hz. Entrando em pleno funcionamento. Quando eu. Desligar aqui. Observe que ela vai desligar agora. Só que como eu selecionei. Através da seletora 2. Que eu só quero a bomba 1. Porque a bomba 2 está em manutenção. Sempre será acionada a bomba 1. Só que agora. Eu quero acionar a bomba 2. Então. A seletora 2. Eu jogo tudo para a direita. E somente a bomba 2. Que vai trabalhar agora. Observe. Que agora. A bomba 2. É que vai trabalhar. Vai acelerar. E só trabalha a bomba 2. Não importa quantas vezes. Acione. Ou desligue. Sempre vai voltar novamente. Com a bomba 2. Porque eu criei um intertravamento. Entre bomba 1 e bomba 2. E isso acontece de forma manual. Ou de forma automática. Jogando para o modo manual aqui. Agora eu deixei o revezamento automático. Partiu com a bomba 1. Desliguei agora. E vou voltar com a bomba 2. Então. Espero desligar aqui. Quando eu acionar novamente. Observe que agora eu tenho a bomba 2. Trabalhando. Então isso. Em modo manual. Aí em modo manual. Eu posso selecionar. Qual das bombas que eu vou trabalhar. Se é a bomba 1. Ou se é a bomba 2. Da mesma forma que eu posso selecionar. De forma automática. Quero somente a bomba 2. Eu habilito a seletora toda para a direita. E só a bomba 2 é que trabalha. Se eu quiser trabalhar somente com a bomba 1. Eu mudo a seletora para o lado aqui. Toda para a esquerda. E somente a bomba 1. É que vai trabalhar agora. Ou seja. Em modo manual. Ou em modo automático. Essa sinalização. Simplesmente para me indicar. Que é a bomba 1. Ou a bomba 2. Que está em funcionamento. Esse é um sistema de revezamento automático. Para duas bombas. Então a lógica. Ela está toda aqui. Nesse comando aqui. Para ficar legal. E uma coisa mais profissional. Nós podemos dividir isso daqui. Em diferentes páginas. Uma página somente para a entrada de alimentação. Uma página somente para a parte de potência. Outra parte para a iluminação interna. Exaustão do quadro. Para a fonte de alimentação. Para resistência de calefação. Caso haja necessidade. Então nós colocamos tudo isso. Numa outra folha. Nós fazemos a parte do acionamento do inversor de frequência. Até podemos setar os parâmetros nela. Uma outra folha. Só para a parte de lógica de acionamento. E uma outra folha. É só para a parte de sinalização. Mas para aprender tudo isso. Tem que se matricular no nosso curso de comandos elétricos expert. Que está com o link na descrição desse vídeo aqui. E esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. E tenha gostado. Se ficou alguma dúvida. Posta aqui nos comentários. Deixa aqui a sua opinião. A sua sugestão de vídeo. Para os próximos conteúdos. E não esquece de compartilhar com os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E tchau. E tchau.